Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma oportunidade para morar e trabalhar no exterior. Pelo acordo férias-trabalho firmado entre os governos brasileiro e francês, quem tiver de 18 a 30 anos pode conseguir um visto gratuito para viver até um ano na França. O programa serve também para os franceses que querem conhecer a nossa cultura. Para melhorar a pronúncia do francês, a advogada José Nilda decidiu fazer o intercâmbio. Foram 45 dias em Paris. Nas fotos, uma recordação do tempo em que ficou no país europeu, da família que acolheu, da vida na cidade, dos passeios e até das aulas de gastronomia. Detalhes que só quem viveu lá pode conhecer. Viver como estudante, passear de metrô, ter as descobertas de que você pode pagar um ticket de metrô por dia, mas você pode comprar um cartão e usar dois meses. Quer dizer, tudo tem um conhecimento que você só se você estiver morando lá. E descobrir também coisas que você não vê como turista. Você no turista só vai ver à toa o Champs-Élysées, Parco do Triunfo e pronto. E para que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de conhecer a cultura e o modo de viver dos franceses, o governo federal promulgou o programa Férias Trabalho. Com ele, o jovem pode conseguir um visto e viver até um ano na França. Além disso, ele também pode trabalhar para ter uma experiência a mais. Para se inscrever no programa, é preciso ter entre 18 e 30 anos, não possuir antecedentes criminais, ter passaporte válido e apresentar um atestado médico que comprove uma boa condição de saúde. É necessário também ter um seguro saúde que cubra os riscos do viajante. O jovem também precisa ter dinheiro para manter-se no país até conseguir um emprego, ter comprado a passagem de volta ou comprovar que tem recursos para isso. E chegando lá, precisa respeitar as leis do país. Para conseguir participar, basta procurar o consulado ou embaixada do país que deseja conhecer. No caso dos brasileiros, não é preciso falar francês fluentemente. Para os franceses, quando chegarem ao Brasil, precisam se registrar na Polícia Federal e, se quiserem um emprego, tirar uma carteira de trabalho brasileira. Acho pessoalmente muito importante para ter uma primeira experiência no exterior, para descobrir uma nova cultura, aprofundir as competências linguísticas. Mas, além disso, no contexto da importância crescente de ter uma experiência internacional para a carreira profissional, isso é uma oportunidade incrível. Vale ressaltar que os turistas que desejam apenas conhecer a França não precisam de visto. O documento explicado na matéria é apenas para os jovens que querem morar por um tempo e trabalhar no país europeu. A arte da diplomacia. Uma viagem pela história da política externa brasileira com a ajuda de móveis e obras de arte. Esta é a proposta de uma exposição no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília. São 100 peças do acervo do Ministério que mostram que fazer diplomacia também é manter, divulgar e promover a obra de arquitetos, artistas e designers brasileiros. Uma viagem ao passado, onde a arte e a diplomacia caminham lado a lado. São móveis, quadros, tapeçarias que fazem parte da história do Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério de Relações Exteriores. E essa história começa há mais de 200 anos. Essas cadeiras e escrivaninhas, por exemplo, foram construídas no século XVIII, assim como o trono do Bispo de Mariana e do Ouvidor de Sabará. A exposição mostra três momentos diferentes da política externa. O primeiro, em 1902, com o Barão do Rio Branco, quando a sede ainda era na capital do Rio de Janeiro. Ele coordenou uma série de reformas no interior do Palácio, na capital fluminense. A segunda parte foi em 1930, quando Otávio Mangabeira encomendou uma série de imóveis que divulgasse a indústria e a madeira no Brasil. O terceiro momento é a construção deste Palácio do Itamaraty, a partir de 1960, na nova capital Brasília. Nesta época, o Brasil passava por um período de efervescência cultural. Na música, era tempo de bossa nova. No mobiliário, o grande nome do design brasileiro era Sérgio Rodrigues. Aqui está uma mesa de trabalho, uma poltrona e os outros móveis, todos eles desenhados pelo artista Sérgio Rodrigues. Aqui, no Palácio projetado por Oscar Niemeyer, quem vier para a exposição vai encontrar também peças de Bernardo Figueiredo, outro importante design de móveis. As tapeçarias de Madeleine Colasso são inspiradas na fauna e na flora brasileira. Outra preciosidade é a escrivaninha, usada pelo escritor Guimarães Rosa, quando ele era diplomata. É possível ainda ver de pertinho como eram as máquinas de escrever, os telefones e até o primeiro computador usado no ministério, uma forma de mostrar para os visitantes peças exclusivas e que geralmente ficam dentro dos gabinetes. O Itamaraty, desde o Barão do Rio Branco, criou uma política de investir no design como ferramenta da diplomacia e das três funções do diplomata, representar, negociar e informar. O Palácio Itamaraty de Brasília é um projeto integrado da arquitetura ao design gráfico. Tudo foi pensado conjuntamente e pensado especificamente para auxiliar o Ministério das Relações Exteriores no desempenho de suas funções. Para o ministro, a exposição é uma forma de apontar como a cultura pode influenciar nas relações com os outros países. Todos os visitantes que aqui chegam, vêm no prédio do Itamaraty, vêm na decoração, vêm no mobiliário. A força da criatividade, do talento dos brasileiros, que é um atributo importante na projeção internacional do Brasil. E se a visita ao Palácio do Itamaraty com todas essas belezas não for suficiente, basta se aproximar da janela e aproveitar a vista. A exposição fica aberta ao público até o dia 27 de maio. As visitas são guiadas em português, inglês e francês. Por isso, a recomendação é agendar com antecedência pelos contatos que aparecem aí na sua tela. E o presidente Michel Temer já está em Lima, no Peru, para participar da oitava edição da Cúpula das Américas. O repórter Paulo La Sálvia mostra pra gente. Em Lima, a segurança foi reforçada e, para facilitar os deslocamentos das autoridades, foi decretado feriado na cidade. O Peru cedia pela primeira vez a Cúpula das Américas. Além do presidente Michel Temer, são esperados pelo menos 20 chefes de Estado e de governo no encontro. O continente americano tem 35 países, uma população de quase um bilhão de habitantes e economia somada de mais de 26 trilhões e meio de dólares. O tema desta edição da Cúpula das Américas é a governabilidade democrática contra a corrupção. A meta é que os países troquem experiências bem-sucedidas nesta área. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, afirma que o Brasil tem o que mostrar na Cúpula. O que nós temos no Brasil, penso que não vejo nenhum país que tenha nível superior ao nosso. Pode ter igual, mas superior ao nosso. Não tem matéria de independência das instituições judiciárias, dos órgãos de controle interno, dos órgãos de controle externo, como os tribunais de contas, e que estão fazendo um trabalho que muda seguramente a cultura política brasileira, a cultura empresarial na sua relação com os políticos, e que terá resultados muito benéficos no curto e no longo prazo. Na agenda do presidente Michel Temer, além da abertura e participação na oitava Cúpula das Américas, também estão previstas reuniões bilaterais com os presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, e do Chile, Sebastián Pineda, além do presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas Donorui. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.